R$ 29 bilhões vão ser destinados para os Ministérios da Saúde e da Cidadania. Desse total, mais de R$ 28 bilhões vão ser para o pagamento do Auxílio Emergencial de Proteção Social a pessoas em situação de vulnerabilidade devido à pandemia. E 5 milhões de pessoas nascidas nos meses de novembro e dezembro recebem hoje a segunda parcela do Auxílio Emergencial. Outros 2 milhões de beneficiários do Bolsa Família também terão benefício nesta terça-feira. Até 25 de maio, 37 milhões e meio de brasileiros receberam a segunda parcela do Auxílio Emergencial, o que soma R$ 26 bilhões. Já a primeira parcela foi paga a 55,9 milhões de pessoas, o que representa R$ 39,4 bilhões. Até agora, a Caixa recebeu 101,1 milhões de pedidos de cadastramento. 54,2 milhões de pessoas foram cadastradas e outras 4,9 milhões estão em análise. O dinheiro é depositado em uma poupança digital que foi aberta para todos os beneficiados, com exceção de quem recebe o Bolsa Família. Neste caso, o Auxílio Emergencial é pago em dinheiro. Já são 42 milhões de novas contas digitais, que foram abertas para evitar aglomerações e filas nas agências. 130 milhões de pessoas, brasileiros, que nunca tiveram uma conta em um banco. Então, mais do que pagar o auxílio, que é fundamental, é realizar esta inserção social, essa inserção econômica. Neste sábado, 30 de maio, vão ser liberados os saques em dinheiro da segunda parcela do Auxílio Emergencial. O calendário também foi organizado por mês de aniversário, para evitar filas nas agências. O primeiro dia de saques será para os nascidos no mês de janeiro. Em seguida, será pago para os nascidos em fevereiro. E assim por diante, até o dia 13 de junho, quando será a vez de quem faz aniversário em dezembro. Não há necessidade de chegar muito cedo. Todos serão atendidos.